O homem da gengiva é imunda, sanguinolenta e estralada. Gengivão, Alan dos Santos, comprou um Tesla e agora trabalha de Uber nos Estados Unidos. Seria até salutar. É o primeiro trabalho honesto que este vagabundo tem na vida, que não seja mendigar ou receber, através de lavagem de dinheiro, grana de servidor público. Ele estava lá se achando o rei da cocada preta enquanto recebia mansão, em Brasília, carrão do ano e tudo mais. Tudo porque se mantinha perto do poder daqueles que ele lambia as botas. O problema é que este camarada aqui, com a gengivona gigantesca, rindo porque comprou um Tesla, enquanto ele curte a vida boa nos Estados Unidos, porque fugiu como uma cadela covarde, Aqueles que seguiam os seus conselhos levaram de 12 a 17 anos de cadeia. Está aqui, Alexandre de Moraes usou bolinhas de gude e estilingues para condenar réus do 8 de janeiro em até 12 anos. Bolinhas de gude e estilingue. Bolinhas de gude e estilingue. E por causa deste canalha aqui também, a melhor chance que nós tivemos de coibir autoritarismos da parte do Supremo Tribunal Federal foi por água abaixo, você se lembra muito bem, ele junto com o Flávio do Bolsonaro, dizendo a quem interessa agora investigar o judiciário. Pois muito bem, ele está lá na vida boa, enquanto você se fode aqui. Nós vamos fazer um react deste vídeo, que está no canal Alan dos Panos. E para mim, não é do Santos, é dos Panos, que é um dos melhores canais de crítica política de hoje em dia. Muito bem, antes de começar este vídeo, eu peço verificar a sua inscrição, porque senão você é corno. Você não deixou o gostinho, está comentando, né? Ah, estou assistindo o almoço e comendo o Nando. Puta merda, como isso é engraçado. Verifica a sua inscrição, o seu gostinho, antes de começarmos, mas um rapaz aqui chamado Gustavo Teixeira fez uma crítica do vídeo que eu fiz ontem. Eu fiz um vídeo ontem a respeito do Vini Júnior e a bola de ouro. Ele só queria a bola dele, né? E muitas pessoas falam assim, Nando, acho que esse foi o pior vídeo que você já fez no seu canal todos os tempos. E é verdade. Vocês estão certos. Mesmo o vídeo foi uma grande bosta. Uma grandissíssima merda. O vídeo de ontem foi realmente terrível. E aí o Gustavo Teixeira, ele me disse o seguinte, Nando, eu entendo a sua crítica sobre o que o povo, como o povo trata o futebol, como mais importante que a política, mas achei o seu vídeo muito superficial. Você poderia ter citado casos de racismo, que de fato o Vini Júnior sofreu, tais como o boneco dele pendurado na ponte de Madrid. Desculpa, cara, eu nem sabia disso. O diretor do clube do Atlético Madrid o chamando de mono ao vivo na televisão e não acontecendo nada. Eu acho que até citei esse caso aqui no canal, mas eu não conectei as coisas, uma coisa com a outra, porque eu realmente não entendo absolutamente nada de futebol. Eu sou completamente ignorante, eu sou pior que uma varejeira quando se trata de futebol. Além de vários insultos durante diversas partidas, ele foi punido em algumas partidas por apontar esses tais insultos. Então chamava o cara de tudo quanto é coisa, ele apontava. Reforço, eu entendo e concordo sobre a crítica sobre a inversão de prioridades do povo brasileiro, mas eu, como admirador do trabalho do Vini Júnior, eu me senti triste em ver que uma grande premiação foi retirada dele por conta das lutas raciais. Grande ponto a ressaltar que a forma que ele leva as lutas raciais são justas e não como o mimimi da esquerda nojenta brasileira. Enfim, o prêmio não lhe foi dado por conta da luta racial e com requinte de crueldade foi entregue a um espanhol branco. Comenta aqui o Gustavo Teixeira e eu quero pedir desculpas a você, Gustavo Teixeira. Errei. Errei. Mentir que em livros. Sem brincadeira, errei mesmo. O vídeo de ontem foi uma bosta, certo? Foi uma bosta. Eu não estava ciente de toda essa profunda... Depois que li o comentário deles, diversas pessoas me alertando a isso, muitas só deram a risada do vídeo e tudo mais, que era o meu intuito, né? Mas depois de ler isso daqui e pesquisar cada um dos casos, errei. Mentir que em livros. Peço desculpas a você, Gustavo Teixeira. O vídeo foi uma bosta mesmo, mas é o que acontece sempre que eu vou fazer um vídeo a respeito de futebol. Eu só me fudo. Eu só me fudo. Desde os troféus do Pelé, né? Eu estava me chicotando aqui. Eu só me fudo. Eu só me fudi. Troféus ou troféus? Diz aqui o Portal do Chavoso. A palavra terminada em ditongo, eu, faz em plural, com acréscimo da desinência. S, céus, réus, meus, seus troféus. As palavras terminadas em eu, fazem plural em ex, anel. Coquitela, o papel. Aprendi. Errei mesmo. Peço desculpas aí. E não tratei com a seriedade devida aí. O que está por trás... Não é só uma bola de ouro. Eu não quero só uma bola de ouro, porra. Obrigado, Gustavo Teixeira, por ter me feito ver. Peço desculpas a todos vocês. Agora vamos à gengiva imunda, estralada e sanguinolenta. Aqui, olha só, feliz, sorridente. Rapaz, isso aqui tem dois quilos de gengiva aqui. E de beijo. Parece uma égua velha. Vamos lá. Até mesmo por preocupação e até para entender melhor. Não, nada a ver, irmão. Como é que uma pessoa fodida pode ter um tesão nos Estados Unidos? É simples. Eu vou acampar na frente de Washington, pedir socorro para o Trump e dizer que aqui tem uma ditadura do STF. Vou foder com esses caras. Você precisa estar com o nome limpo, documentos e estar legalmente no país. Aqui, eu, Alan Santos, vou repetir a frase. Aí o Alexandre Moraes também pode me pedir para perto me ouvir. Eu, por mim, botava esses vagabundos todos na cadeia começando no STF. Alan Santos. Olha aí como ele é machão. Quando precisou fazer alguma coisa concreta, o que esse vagabundo estava fazendo? Vocês se lembram dele no canal, Dano Chilica? Eu estou fudendo na namora. Eu estou fudendo na namora. Eu estou fudendo. Estava se sentindo feliz porque estava me difamando, junto com a turma canalha dele. Inclusive, o companheiro de programa dele, eu encontrei em Brasília, o vagabundo, e ele foi condenado. Então, ele estava feliz da vida porque ele estava difamando, porque ele estava... É o tipo... Esse cara aqui é o tipo de cara que quando chega para o empregado, o varredor de rua, ele trata que nem lixo. Quando é para o chefe da empresa, ele vai lá e adula para caramba. Quando ele chega em uma posição de poder, ele faz questão de destruir todos aqueles que estão embaixo e humilhar mesmo. Eu lembro esse cara chegando no Twitter. Eu ganhei mais do que qualquer jornalista nesse país. Claro, porque o superchat do Tessa Libre não parava de cair doação de 500, 300 reais, que era dinheiro lavado de servidor público. Inclusive, gente que doava 99% do salário para ele só foi colocado lá como funcionário fantasma para doar o salário para esse vagabundo através de superchat e diversas outras coisas. É assim que ele vivia como um sheik árabe em Brasília, né? Tem tudo isso. Você, com dois dias de julga, você paga a mensalidade do Tesla. Ganha uma moedinha ainda. Raro, melhor do que nada. País escravo, nem com nome limpo, nem com grana, nem com nada, você consegue um Tesla. Tira o digital se você tem culhão. Tira a porra do digital. Olha aqui como ele é bravo. Olha aí. Manou meus bois. Quando ele falou isso aqui, ele estava crente. Olha lá a bocona aqui. Essa boca aqui gosta de escovar o quê? Eu lhe pergunto. Quando ele falou isso daqui, ele estava crente que tinha as costas quentes, que tinha parte do exército brasileiro para poder dar um golpe militar. Então, podia falar o que quisesse. Ele lambia as bolas do rei. Então, aqui ele estava loucão, cara. Estava completamente entorpecido com o poder que achava que tinha. Porra do digital e cresce. Dá nome aos bois. O Tesla é um modelo 3 com aquele fundo, autopilot drive. Olha. Eu estou cagando. Você paga 100 dólares por mês de assinatura, que aí daria mais metade de um dia julgo. e você não caga de um dia sozinho. Um demônio. Não vale a pena, gente. Ele fode o país inteiro. Ele fode as pessoas que o seguiram até as últimas consequências. Quem doou para ele? Inclusive, o próprio 3 8ão falou na cara dele. Pois é. Todo mundo que doou para você caiu na malha da Polícia Federal e agora o Alexandre de Moraes tem nome e endereço de todas essas pessoas para fodê-las completamente. Quem caiu na casa? Vocês vão precisar o quê para doar para mim? ver a minha foto no cemitério com o meu filho. É um covarde, é um vagabundo, né? Cacete, bicho. Não é possível. E o cara está lá. A vida dele segue de boa. Para quem seguia ele, seguia os conselhos dele, se fodeu completamente. E eles são tão perversos que eles utilizam essas pessoas agora que estão presas para pedir anistia para quem? É para essas pessoas? O alvo principal não é um mito. porque o mito quer se eleger novamente. Está todo mundo preso, menos o chefe. Menos os chefes. Esse cara aqui, Jair Bolsonaro, o Bundita parece que foi solto também. Agora os idiotas, os gadões que foram atrás, todos eles se fuderam. É muito mais vantajoso. Você prende um gado de merda e você deixa Jair Bolsonaro solto para pedir voto para o irmão do Gilmar Mendes, que foi eleito, inclusive, prefeito. E você até hoje não me pediu desculpa, né? Desgraçado. Você seguindo a gadaiada toda. Era mito, era nego di, é Pablo Marçal. E você não vem pedir desculpas, né? Porque eu que sou comunista, eu que sou isentão, eu que sou o Neil Leavitt. Ferrando e achando que a vida vai abrir alguma porta. Para entrar aqui, tem que entrar dentro da lei. Dentro da lei. Me encara. Olha aí. Vai com tudo. Vale a pena. De uma vez por todas, vira homem. Olha lá. E pensem no futuro dos filhos de vocês. Rapaz, isso aqui é o cúmulo da filha da putice. Olha, assim, o cara que chegou no mais alto grau da filha da putice foi esse aqui. Para quem quiser. Está na hora de falar grosso nessa porra. Olha. Nossa, eu estou tremendo. Olha aí como eu estou... Olha, eu vou colocar aqui um print desse vagabundo antigamente, ó. Onde ele, para conseguir chegar na escada do poder, ele precisava lamber as minhas botas também. Então, olha só, o comunicado Tessa Livre. Ingratidão é a marca dos piores homens. Nossa empresa, o Tessa Livre, nunca pagou nada ao Nando Moura. E o nosso público cresceu graças ao apoio que ele nos deu. Se hoje temos jornalistas, editores de vídeo, qualidade de imagem, áudio, etc. Isso veio do nosso público que acreditou em nosso trabalho. Nando, Nando, professor Olavo, nos ajudaram a chegar onde estamos. O terceiro maior canal de notícias do YouTube. Sim, gratidão dói. Espero que a nossa gratidão sirva de exemplo e te dê cada vez mais forças para trabalhar pela verdade. Amigo e irmão na fé. Eu sou amigo e irmão na fé do gengivão. Atenciosamente, Alan e Ítalo. Aí eles cresceram nas costas de pessoas como eu, que o divulgaram e tudo mais. E quando ele chegou na posição de poder, de poder de influência, o que ele fez? Para proteger as botas que ele lambia, para proteger um bandido como Flávio Bolsonaro, ele decidiu erodir tudo aquilo pelo qual nós lutamos, que era justamente coibir autoritarismos da parte do Supremo Tribunal Federal. O caminhão está fazendo discurso de ódio. A merda é apropriada, né? Ele falou, porra, a única coisa que eu preciso fazer é continuar lambendo as botas de bandido. E que se dane o cara com o Nando Moura. Como assim Nando Moura está lutando para que nós possamos combater o Supremo Tribunal Federal? Eu vou dizer que eu combato o Supremo Tribunal Federal em uma briga de mentirinhas, então de xingamentos. é cá, cabeça de piroca, que eu vou te fuder, eu vou te lascar, seu merda, não sei das quantas, enquanto eu mino todo tipo de iniciativa séria que realmente pode quebrar sigilo bancário, quebrar sigilo telefônico de ministro do Supremo. E naquela época nós estávamos com a faca e o queijo na mão, meu irmão. Você que não recebeu nenhuma visita da Polícia Federal, mesmo assim, mesmo assim, está aí em casa também. Ele estava rindo. Você recebeu a visita da Polícia Federal. Ele estava rindo, porque quando ele mandava os cupinchas dele atacarem os inimigos, destruírem a vida das pessoas, prisão ilegal, caralho, a quatro, ele comemorava. A única dor deste lixo aqui é não ser ele mandando as pessoas para o paredão. Não ser ele com a metralhadora na mão para fuzilar. Não ser ele a condenar o camarada a 12 anos de cadeia porque estava com bolinha de gude no bolso. Essa é a única dor dele que taxa todo mundo comunista. Se não está com ele, é comunista. Eu recebi? Ah, não. Foi eu aqui trampando, aí um amigo meu mandou para mim, o Betrópolis. Alain do Santos, vai ficar chorando lá. Gente, isso aqui é um Tesla, essa porra de ir sozinha. Se cria vergonha na sua cara, se toma um documento, se cria vergonha na sua cara, vai se procurar trabalhar. Olha o comentário desse maluco aí. Olha, terceiro mundo é foda. Quantas leis de trânsito ele deixa cumprir nesse vídeo? Filhão, isso aqui é um Tesla. Ah, não está aparecendo porque eu estou aqui. Tesla dirige sozinho. Você sabe isso, não? Ah, lá. Tá aí, ó. Dos Estados Unidos, foragido, Alan dos Santos incitou atos criminosos contra os três poderes. Todo mundo que seguiu este merda se fodeu. É isso. Eu escolhi a vaga, né? Olha lá. Isso para falar do ministro Toffoli. Não posso condenar um protesto onde pessoas cagam na mesa do Alexandre Moraes, levam a porta dele para um rolê, vendem algodão doce e expõem vários supostos vibradores do juiz eco de merda. Grande dia. Estava comemorando, estava incentivando essa galera que pegou de 12 a 17 anos. A véia que cagou, que disse que ia cagar na mesa do Alexandre Moraes, pegou 17 anos de cadeia. Aí está lá, dançando. Ainda tem muita gente para prender. Olha lá. E muita multa para aplicar. Olha lá. Tem muita gente para prender e muita multa para aplicar. Moraes cita estilingue e bola de gude ao condenar réu do 8 de janeiro a 12 anos por golpe de Estado e outros crimes. Aí, ele está dançando lá. Chupa Xandão. Olha lá. Sabe por que para o Alexandre de Moraes é bom um cara como você, solto, continuando falando um monte de coisa? Porque você dá as justificativas que o Alexandre de Moraes precisa para sentar a mandioca em todo mundo que continua uma luta séria aqui no Brasil. Você é que faz esse tipo de coisa, seu desgraçado. Você é responsável pelo Supremo Tribunal Federal ter os poderes que tem hoje e você foi responsável por não lutar contra os autoritarismos do Supremo quando nós tínhamos a melhor chance. Você é o responsável. Se esse vídeo fez você sair da Matrix, bem-vindo a esse canal. Verifique a sua inscrição, seu gostinho, seu sininho. Menos um dia para todos nós.